O que será feito, vocês irão decidir. Ou se é um calçamento, ou se é uma praça, ou se é uma quadra. Vocês vão decidir porque é esse modo de governar que falamos nós na campanha. A minha opinião, no momento, o calçamento seria mais viável para nós. Porque chove às vezes aqui e é um calço. A gente está andando por essas ruas que lá, mas aqui é muito difícil. Na minha concepção, com certeza eu tenho de dizer que a gente precisa do calçamento. E nós queremos também o calçamento da Lagoa da Terra. Porque é o nosso sonho, é o nosso desejo. E eu acredito que esse sonho vai deixar de ser sonho, vai se tornar realidade agora no andar do meu danito. A maioria que vence, que venceu aqui com o calçamento. Mas a gente quer dizer que a gestão vai parar por aí.